Mais de 400 homens atuam em Petrópolis. Prefeitura orienta a população a não sair de casa. Cerca 400 oficiais, entre os agentes municipais, os do Corpo de Bombeiros, Exército, Aeronáutica, Polícias Militar, Civil e Rodoviária, atuam, nesta quarta-feira, 16, no suporte aos atendimentos e ações de recuperação dos locais afetados em Petrópolis, na região serrana, onde o temporal que atingiu ontem a cidade deixou ao menos 66 pessoas mortas. A Prefeitura de Petrópolis manteve a orientação para que a população não saia de casa. Segundo a administração municipal, o Alto da Serra, onde fica o Morro da Oficina, é um dos pontos mais críticos da região. Um deslizamento afetou 80 imóveis e ainda não há informações sobre o número de feridos e vítimas na região. Outro deslizamento de grande proporção aconteceu nas ruas Honorato Pereira e Tereza. O número de casas afetadas ainda está sendo mapeado por agentes da Defesa Civil. A Prefeitura também listou outras localidades que estão em situação de gravidade e com possibilidade de haver vítimas, Caxambu, Sargento Boene em Moinho Preto, Vila Militar, Vila Felipe, Avenida Portugal, Servidão Honorato Pereira e na Saldanha Marinho, na Castelânia. A Secretaria de Defesa Civil montou um posto de comando na sede da unidade para o gerenciamento das ocorrências e organização das equipes de órgãos municipais, estaduais e federais. Em 24 horas, foram registradas 292 ocorrências, das quais 241 por deslizamentos. As demais são de desabamentos, quedas de muro e árvores. Asterisco estagiário do R7, sob supervisão de Bruna Oliveira.